Olá, olá, olá! Mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Estamos aqui para a nossa segunda aula, segunda e última aula, né? Que pena! Poxa! Brincadeira da paz, pessoal! Estamos aqui, né? Para a nossa segunda e última aula de Sistemas de Informação Gerencial. Eu sou o professor Heitor e estou aqui para encerrar aqui a nossa disciplina, né? Que bom foi tê-lo aqui com a gente, né? Então, galera, passamos aí pela primeira aula, que foi para a unidade 1 e 2. Vamos agora para a nossa segunda aula, que tem como foco as unidades 3 e também a unidade 4, né? As unidades 3 e 4. Galera, antes de começar a nossa aula, tem que fazer aquela perguntinha, né? E aí? Já leu o material? Já foi lá no Ava e leu os e-books que estão disponíveis lá para você? Não? Poxa, não perde tempo, pessoal! Vamos estudar, vamos investir no nosso eu do futuro, né? Vamos tentar ao máximo dar o gás para que lá na frente a gente possa colher os frutos. Então, leu o material, tira as suas dúvidas, né? Fala lá com o seu tutor, participa, assiste os outros vídeos que também estão disponíveis lá no ambiente virtual de aprendizagem. Não dá essa mancada, não, tá bom? Que eu tenho certeza que lá na frente você vai agradecer, tá bom? Ok? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Então, aula de número 3, unidade número 3, aula número 2, na verdade. Então, a gente conversou justamente falando que nós tínhamos aí três sistemas, né? Que são divididos a níveis organizacionais, né? São eles, os sistemas a nível operacional, nós temos também os sistemas a nível gerencial, oi, E nós temos também os sistemas a nível estratégico, né? Todos eles vêm como uma forma de dar apoio, né? A... A... As necessidades da empresa, cada um ao seu nível, não é isso? Então, o primeiro sistema que a gente vai conversar aqui agora É justamente o sistema de processamento de transação, né? O que é que esse sistema, ele tem de tão importante? Ele é um sistema que ele funciona a nível operacional, né? Ou seja, ele dá amparo às atividades mais rotineiras, né? Às atividades do cotidiano da empresa, aquelas transações que acontecem no dia a dia. Então, é entrada de pedido de venda, emissão de notas fiscais, requisição de materiais, lançamento de produção, registro de pessoal. Então, todos esses, todas essas funções, perceba que são funções básicas de uma empresa, né? Então, até claro, algumas delas dependem muito do que a empresa faz, né? Mas, de uma forma geral, você deve perceber que são funções básicas, né? Então, esses sistemas empresariais básicos, né? Que trabalham com tarefas operacionais, rotineiras, do cotidiano São chamados justamente de sistemas de processamento de transação Esses sistemas que atuam a nível operacional, eles são muito comuns no dia a dia, né? Então, você tem, por exemplo, o sistema de registro de pedidas de vendas e expedição de mercadorias Você consegue imaginar a quantidade de pedidos que não são feitos, né? Por meio de uma grande varejista, como o Casas Bahia, a Amazon ou, sei lá, o Magazine Luiza É uma quantidade muito grande de pedidos e também de expedição de mercadorias Então, precisa de um sistema que dê amparo a toda essa situação, né? Sem dúvida alguma, se você... Não, não vou falar de online, vou falar de loja física Tudo bem, dentro da loja física você tem lojas aí que estão em todo o Brasil E que, dependendo do dia, né? Com o final de semana lotado em um shopping Coisa que a gente não vê, né? Nesses dias que nós estamos, mas tudo bem, deixa pra lá Com certeza vão ter muitos pedidos ali acontecendo ao mesmo tempo Um outro exemplo que a gente pode encontrar também é o sistema de reservas no hotel Com certeza a recepção do hotel não vai chegar saindo de quarto em quarto, batendo de porta em porta Para verificar se o quarto está vazio ou se ele está lotado, né? A gente sabe que não é assim que acontece Uma grande rede hoteleira, ela vai olhar no sistema, verificar se os quartos estão ocupados ou não Vai verificar se o hóspede por acaso não solicitou, né? Para ficar mais tempo, enfim Vai ser feita toda uma checagem Tanto na entrada como na baixa do hóspede, né? Então, precisa, claro, de um sistema ali para fazer Para ajudar nesse operacional Inclusive você tem aí Tem também outros sites que têm seus sistemas próprios E que também dão um certo amparo A essa rede de turismo, né? Por exemplo Decolar.com Trivago Booking E tem outros também Que acabam que também fazem parte Dessa dinâmica De sistema de processamento de transações Até porque Hoje Hoje As pessoas Procuram menos O hotel, né? E mais O site Eu pelo menos Quando eu vou Quando eu vou viajar Eu acesso o booking.com E procuro lá Uma hospedagem, né? Que eu gostaria de ficar Eu não vou atrás do hotel em si Eu vou atrás do booking.com Que ele me dá o auxílio Na hora de Viajar Eu acho muito mais interessante Então O sistema de processamento de transação Ele tem Ele tem aquela regra básica De todo sistema Entrada, processamento e saída No caso da entrada A entrada obviamente vai ser A alimentação de dados Então Por exemplo Horas trabalhadas de um funcionário Essas horas trabalhadas de um funcionário Elas vão ser Processadas ali E vão ser batidas Com arquivo de dados Quando você Cadastra a sua digital No Acho que se chama Team Indoor Aquele aparelho de ponto Ele A sua digital Ela fica vinculada Ao número da sua carteira de trabalho A sua digital Ela fica ali Vinculada ao seu CPF E ao conjunto de dados Que devem Que Estão armazenados Num banco de dados Então Toda vida que Você vai bater seu ponto É acessado É acessado o banco de dados E é verificado ali Que você Está Está trabalhando Mais oito Mais oito Mais oito Mais oito Bateu Não bateu A quantidade de horas Que devem ser trabalhadas Está devendo Não está devendo E no final desse processo Sim vai ser gerado Um relatório Um relatório Pode ser relatório de horas Relatório de faltas Ou ainda O Contra-cheque Que a pessoa vai receber De agosto Com aquela quantidade De horas Trabalhadas E como vocês já devem Ter percebido O O O O sistema de processamento De transações Ele precisa Sem dúvida alguma Opa Ele precisa Sem dúvida alguma De um alto poder De processamento É uma das características Dele Por que? Por que ele precisa De um alto poder De processamento? Ele precisa Do alto poder De processamento Justamente pelo fato De que Por aquele sistema Ele passa Uma grande quantidade De dados Tem um volume Muito grande De dados Então Para poder dar conta Desse alto volume De dados Assim Você precisa De uma alta velocidade De processamento E visto Que tem a necessidade Dessa alta velocidade De processamento Essa alta velocidade Vem junto Com a necessidade De investimento Em tecnologia Então Dependendo Da situação Em que A sua empresa Esteja Obviamente Vai aumentar Ainda mais A necessidade Do uso De uma tecnologia Mais complexa De computadores Que possam Dar conta De todo De todo Aquele volume De dados A maioria Das fontes De dados É interna E a saída Também Geralmente É destinada Ao público Interno O sistema Ele processa Informações Diariamente Semanalmente Enfim Tudo vai depender Tudo vai depender Da transação Que está sendo Feito Durante Aquele período E sim Como a gente Viu no exemplo Anterior Ele também Exige Uma grande Capacidade De armazenamento Ou seja Um banco De dados Bem robusto É Imagina Mais uma vez Voltando Ao exemplo Da loja De eletrodomésticos Imagina A quantidade De produtos Que não são Cadastrados Imagina A quantidade De acessos E de pedidos A quantidade De clientes Que não tem Uma loja Dessa Grande De eletrodomésticos Então sim Sem dúvida Alguma Necessita De um Grande Poder De armazenamento Para Conseguir Dar conta De todas Aquelas Informações Os dados Recebidos Enviados São organizados Formatados De modo Padrão O computador Ele precisa De padrões O computador Não adivinha Aquilo que você Quer Então toda vez Que você Vai colocar Uma Informação No sistema O programador Ele pensou Exatamente Da forma Que o sistema Ele tem A necessidade De receber Aquela informação Então Um exemplo Bem simples Que a gente Pode dar Aqui É justamente Quando você Está preenchendo Um formulário Quando você Está preenchendo Um formulário Muito possivelmente Muito possivelmente Você já deve ter visto Aquelas letrinhas Minudas Dizendo assim Olhe Coloque Somente Números Ou Não coloque Pontos E ifens Enfim Não coloque Nem outro Tipo De carácter Por que? Porque O sistema Ele foi Feito Para receber Somente Números Ou O sistema Aquele sistema Que você Está preenchendo Ali Ele foi Feito Para receber Somente Caracteres No caso De Alfabeto Por exemplo Você vai Botar O seu Nome Eu acho Que é pouco Provável Que alguém Coloque Um numeral Em um nome Pode ser Que tenha Terceiro Segundo Alguma coisa Assim Mas enfim Ninguém vai Colocar O número No nome Né Então Dependendo Do formulário Certos pontos Vão ser Restringidos Tá Bom galera Eu tinha pausa Aqui a gravação Porque o meu Vizinho Resolveu Ligar A furadeira Enfim Não sei Se vocês Estavam vindo Mas Estavam me Incomodando Bastante Aqui Na hora De gravar Mas enfim Continuando Aqui Eu estava Falando Sobre As características Do sistema De processamento De transação Né Bom Eu estava Falando Na verdade Que os dados Precisam Ser formatados Então O sistema O programador Ele precisa Claro No momento Que está Ali programando Ele precisa Compreender Que o usuário Ele vai Digitar Os dados Ele pode Até Inclusive Errar Esses dados Então É para Ser feito De uma Forma Que isso Aceite Aqueles Valores Que o sistema Ele de fato Precise Possa Receber Alto nível De detalhamento Dos dados Pouca Complexidade De cálculo Geralmente Esse tipo De sistema Trabalha Com operações Básicas Tá Necessita De alto nível De precisão Integridade De dados E também De segurança Quando eu falo De integridade Aqui é importante Que a gente Entenda Que a integridade É um dos princípios Da segurança Da informação Que trata Justamente Do fato De que Os dados Eles precisam Ter A pessoa O sistema Que trabalha As pessoas Que trabalham Com o sistema Precisa ter A certeza Que aqueles dados Não vão ser Alterados Não vão ser Modificados De forma Alguma Então Claro Imagina Uma transação Num banco Você não ter Confiança Na transação De um banco É complicado Requer 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 muita Confiabilidade De processamento Pois as interrupções Do fluxo Dos dados Podem ser Fatais Para a organização Já Falando um pouquinho Aqui do sistema A nível Operacional Ou A nível Gerencial Nós temos aqui Dois sistemas Mais importantes Aqui Nós temos Sistemas de Informação Gerenciais E também O sistema De apoio A decisão Todos esses Dois sistemas Eles aparecem Aí Dentro de Um Sistema A nível Mais tático Um sistema A nível Gerencial Que é justamente Aqui Um dos focos Da nossa Disciplina Então Quando eu falo Em sistema A nível Tático Ou a nível Gerencial Eu estou falando De sistemas Ali que tem O objetivo De controlar E monitorar As atividades Routineiras A gente Tem que imaginar Assim Qual A atividade Do gerente Da empresa A atividade Gerente Da empresa Geralmente É justamente Fazer o que? O supervisionamento Das atividades O monitoramento Das atividades Ele está ali Para justamente Fazer cumprir Que seja cumprida As atividades Ali que acontecem No dia a dia Da empresa Organizar Aquelas atividades Gerenciar As atividades Então O sistema A nível Gerencial Ele está ali Para servir De suporte Para essas Atividades Rotineiras Eles também Podem Dar apoio A tomada De decisão Não rotineira A com medo De simulações E também Análise De cenários De um modo De um modo O sistema De informação Gerencial Ele vai Oferecer Resumos Das operações Básicas Que acontecem Ali No nível Operacional Ou seja As operações Básicas Que acontecem Dentro do sistema De processamento De transação Aqueles dados Que acontecem Na base Da pirâmide Ou seja A nível Operacional Eles são agrupados Eles são sintetizados E apresentados No formato Pré-estabelecido De tal forma Que a gerência Possa ter Acesso A esses dados E poder Tomar uma decisão Poder fazer Um relatório Ainda mais Detalhado Enfim Poder cumprir O seu papel De supervisionamento Alguns Relatórios Gerenciais Que a gente pode ter O primeiro deles É o relatório Periódicos Programados Que são relatórios Que são gerados De acordo Com Um período O relatório Pode ser diário Pode ser semanal Ou pode ser mensal Por exemplo O relatório De faltas É normal Que ele seja mensal Sempre tem Uma data De fechamento Desse Desse relatório Dessas faltas Se for Um período De vendas Um período Específico De vendas De repente Esse relatório Pode ser diário Enfim Você tem Uma grande Possibilidade Dependendo da situação Em que esteja Já o relatório De exceção Ele é produzido Quando existe Condições Excepcionais Ou Então São produzidos Periodicamente Mas contém Informações Apenas Sobre Essas condições Excepcionais Então De repente Está acontecendo Um evento Na cidade E aí Esse evento Na cidade Acaba que Mexe Com as vendas Mexe com a rede Hoteleira Aumenta Aumenta De hospedagem Ou aumenta A quantidade De vendas Enfim O relatório De exceção Ele está ali Para lidar Justamente Com um amparo Para você Ter uma ideia De como foi Como foi Aquele momento Dado uma Atividade Em específico Já o relatório Por demanda Ele é Fornecido Quando tem Alguma coisa Que o gerente Queira saber É um pedido É um pedido Específico Não tem como Saber muito bem O que que seja Por exemplo Ah não Um vendedor Não foi bem Ah o vendedor Não foi bem Eu quero então Um relatório Daquele Daquele vendedor Então assim Pode ser Que tenha Esse tipo De situação Os Sistemas De informação Gerencial Eles dão Suposta Decisões Mais estruturadas No nível Operacional E também De controle Gerencial Eles são Úteis A alta Administração Geralmente São orientados Para relatórios De controle São projetados Para relatar Operações Existentes E então Ajudar a cuidar Do controle Justamente Dessas operações Baseando-se Muito em dados Corporativos Dentro do Fuxo de dados Da cadeia Da empresa Tem pouca Capacidade analítica Geralmente Como esses dados Vem Vem logo Do sistema De processamento De transações São dados Bem binários Ou seja São Fatos Já estabelecidos Não tem muito Que ser feito Enfim Geralmente Ajudam Na tomada De decisão Usando dados Passados E presentes Como por exemplo Uma comparação Mês a mês Ano a ano E por aí vai São relativamente Inflexíveis E tem uma orientação Mais interna Também do que Externa Já os sistemas De apoio A decisão Diferente Do sistema De informação Gerencial Ele tem Por objetivo Da Apoio A decisões Menos Routineiras E também Estruturadas Que de certa Forma Não são Especificadas Com antecipação Geralmente Você utiliza Suporte Computacional Você interage Interage Muito com o sistema Muito possivelmente Fazendo ali Suposições Incluindo Novas informações Procurando Novas Possibilidades Alguns Exemplos Que a gente Pode citar Por exemplo É seleção De preço E rota De nenhuma Companhia Aérea Eu tenho Um site Bem Bem bacana O Decolar.com Vou tentar Aqui abrir Para vocês Ele faz Essa Ele dá O apoio A decisão Na hora Que você Vai comprar Uma passagem Ele faz Aqui De uma forma Bem diferente Deixa eu ver Se eu abro Aqui Decolar.com Eu tinha Até já Feito Uma simulação Para deixar Aqui pronto Não sei se ele Salva Sim Ele salva Está aqui Comprou Uma passagem Saindo De Fortaleza Indo para São Paulo Sai no dia 24 E volta No dia 31 Vou buscar Aqui Perceba Que o site Já carregou Está demorando Aqui um pouquinho Mais Na verdade Ele está Carregando O sistema Justamente Porque o sistema Ele faz Uma Uma busca Nas empresas Aéreas Nas companhias Aéreas Ele faz Uma busca De preços E aí Ele devolve Aqui Os preços Então Olha só Ele está me dizendo Aqui Olha Se por acaso Você quiser Viajar direto Essa opção Mais barata É aqui Pela Latam Se você Aceita Uma parada Você tem Uma opção Mais barata Ainda Que é Também Por coincidência Pela Latam Tá Caso Você aceite Duas paradas Você vai pagar Mais caro Por isso Tá Para quem Viaja Sabe Que isso Aqui Não é Regra Mas Enfim Depende Muito Do momento Então Ele dá Aqui Todo um Suporte Na hora De você Decidir Por onde Você vai Viajar O outro Detalhe É que Ele faz A variação De preço Pegando Três dias Para trás E três dias Para frente Tanto na saída Como na chegada Então Por exemplo Vamos supor Que Eu percebo Que Eu tenho Uma Minha viagem Ela é bastante Flexível E eu Posso Por exemplo Sair Mais cedo Do que Mais cedo Não Sai Do mesmo Dia Só que Voltar Mais cedo Um dia Mais cedo Eu Economizo Aqui Então Algo Em torno De Trezentos E cinquenta Reais Eu tenho Uma passagem Mais barata Ou Então Eu não Preciso Viajar No dia 24 Posso Por exemplo Viajar No dia 27 Para voltar No dia 2 Na Sexta Feira Seguinte Eu tenho Uma passagem Ainda Mais barata Então Ele Ele Dá Esse Conjunto De Possibilidades Que Você Possa Decidir Melhor E Quando Você É Gestor Quando Você Tem Um Fundo Ali A Ser Gerenciado Você Sabe Que Não Dá Para Se Gastar Com Passagem Com Certos Custos A Toda A Direita Então Isso Isso Aqui Também Ajuda Muito Na Hora De Você Tomar Uma Decisão Na Hora De Viajar Mais Uma Vez Isso Aqui Não É Rotineiro Dependendo Da Situação Você Não Viaja Todo Dia Então Você Viaja Geralmente Por Demanda Aqui Também Na Tendência De Preços Ele Mostra Qual A Tendência De Preço Do Mês Então A Gente Percebe Aqui Que O Mês De Abril E Maio Até Meados De Junho O Preço Ele É Geralmente É O Menor Preço Aqui Do Ano Quando Chega Em Julho Ou Esse Período Aqui De Março Dependendo De Onde Estiver Você Tem Preços Ainda Caros Então Você Tem Como Decidir Até Pelo Mês Aqui Não Enfim Eu Não Quero Viajar Aqui Nesse Período Eu Acho Que Dá Para Viajar Aqui Mais Para Frente Porque A Média De Preço É Mais Ou Menos A Mesma Coisa Enfim Eu Acho Bem Interessante Justamente Porque Mostra Bem Como Que Um Sistema De Apoi A Decisão Ele Pode Vir A Funcionar Um Outro Exemplo Que A Gente Tem Que É Bastante Válido É Por Exemplo Padrão De Compra De Um Cliente Detecção De Fraude Por Aí Vai Quando Você Está Utilizando O Cartão De Crédito Você Pensa Que Não Mas O O O O O Cartão Ela Vai Criando Um Perfil Seu Durante O Do Cartão De Crédito Ah Professor Quer Dizer Que Tem Alguém Olhando Minha Fatura Sim Tem Alguém Olhando Sua Fatura E Não É Humano Tá Na Verdade É Um Robô É Um Sistema Que Está Fazendo Aquilo Ali Justamente Para Tentar Criar Um Perfil Seu Seu Ah Professor Mas Por Que Está Tentando Criar Um Perfil Meu Bom Entre Outros Motivos É Justamente Para Aumentar A Segurança Por Que Porque Se Comumente Você Faz Compras No Centro De Fortaleza E De Repente Seu Cartão Está Sendo Passado Sei Lá Lá Na Inglaterra Comprando Comprando Um Iphone Tem Alguma Coisa Errada Aí Então O Normal É Que Seu Cartão De Fato Seja Bloqueado O Ideal É Quando Você Vai Viajar Já Que A Comentou Aqui De Viagem Você Avise Para Operadora Do Cartão Que Você Vai Viajar Justamente Para Que Ela Tome Ciência Dessa Situação E Que Seu Cartão Não Venha Ser Bloqueado Porque Você Fugiu Do Seu Padrão De Compra Então É Uma Pode Ser Chato Enfim Mas É Sim Uma Questão De Segurança Tá Bom Uma Outra Uma Outra Característica Que A Gente Um Outro Exemplo Que A Gente Pode Citar É Também A Localização De Uma Loja A Composição De Mix De Um Estoque Dentro De Uma Cadeira De Lojas De Eletro Doméstico Quando Você Quando Você Tem Uma Grande Rede Varejista Imagina Que Você Tá Você É Dono Da C&A Ou Você É Dono Da Magazine Luiza Você Quer Sim Como Se Diz Lucrar Mais É Sua Meta Como Toda Qualquer Empresa Lucrar E Se Tiver Necessidade De Fazer Uma Mudança No Teu No Produto De Uma Entre Uma Loja E Outra Dependendo Da Localização Você Vai Fazer Isso Não É Nenhum Tipo De preconceito Mas Sim É Aquilo Que Está Saindo Aquilo Que Tem Saída Na Loja Você Está Visando O Lucro De Acordo Com Com A Demanda Do Seu Cliente Então Se Na Loja Do Centro Sai Mais Geladeiras Inox E Na Loja Do Shopping Sai Mais Geladeiras Brancas No Seu Estoque Do Shopping Vai Ter Uma Variedade Maior De Geladeiras Brancas Assim Como Sua Loja No Centro Vai Ter Uma Variedade Maior De Geladeiras Inox Justamente Porque É O Que Tem Procura É O Que Tem Saída Naquele Determinado Momento Ok Enfim Vamos Lá Bora Continuando Aqui Então Você Tem Um Sistema De Apoio A Decisão Você Tem Coisas Como Análise Do Tipo What If Que Você Vai Observar A Mudança De Variáveis Selecionadas Como Elas Afetam Outras Variáveis Você Tem Análise Sensibilidade Que Por Exemplo Ir Provocando Mudanças Repetidas Vezes Numa Única Variável E Verificando Como Que Essa Outra Variável É Afetada Por Exemplo Reduzir A Propaganda Em Mil Reais Repetidamente Até Ver Como Que Essa Redução Na Propaganda Vai Afetar Suas Vendas Análise De Busca De Métodos Fazer Repetidas Mudanças Em Variáveis Selecionadas Até Que Uma Variável Alcance Ser Um Valor Alvo E Também Análise De Otimização É O Processo De Encontrar Um Valor Ótimo Para Variáveis Ou Seja Encontrar Aquele Valor Específico Aquele Valor Chave Que De Fato Venha A Por Exemplo Alcançar A Maior Lucratividade Minimizar Minimizar Os Custos Geralmente Quando Você Trabalha Com Otimização Você Está Tentando Maximizar Ou Minimizar Alguma Coisa No Caso De Lucro Você Quer Maximizar Os Lucros E No Caso De Custo Você Quer Minimizar Os Custos Obviamente Algumas Características Do Sistema De Apoio A Decisão Perceba Que Todos Os Sistemas Fazem Parte Do Sistema Gerencial A Nível Gerencial Oferecem A Usuários Flexibilidade Adaptabilidade E Resposta Rápida Operam Com Pouco Ou Nenhum Assistência De Programadores Profissionais Depende Muito Da A Aplicação Proporcionam Suposto Para Decisões E Problemas Cujas Soluções Não Podem Ser Especificadas Com Adescendência E Também Usam Soficadas Análise De Dados E Ferramentas Também De Modelagem Já A Nível Estratégico Você Tem Os Sistemas A Nível Estratégico Que São Comumente Conhecidos Como Executivo Information System São Sistemas Voltados Para A Alta Administração Da Empresa Esses Sistemas Eles Fornecem Acesso Rápido Informações Atualizadas Muitas Vezes Atualizadas Em Tempo Real E Essas Informações Elas Tem Que Aparecer De Forma Bastante Amigável E Se Usa Recursos Gráficos Com Cores Símbolos Ícones Imagens Enfim E Também Uma Capacidade De Multivisão Onde Você Tem Como Observar Várias Telas Vários Gráficos A Seduc Ela Tem Um Sistema Bem Interessante Que Trabalha Justamente Com Esse Tipo De 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 É O Gestores Da Seduc Conseguem Observar Várias Escolas A Seduc A Secretaria De Educação A Seduc Conseguem Observar Várias Escolas Ali Ao Mesmo Tempo Ver Como Que Está A Frequência Das Escolas Você Consegue Inclusive Fazer Justamente Aqui A Análise Drill Down Que É Análise Mergulho É Você Sair Do Ambiente Macro Para Passar Para Ambiente Micro Por Exemplo Já Que A Gente Falou De Escola A Gente Pode Pensar Assim A Taxa De Matrícula No Ceará Diminuiu Mas Por Que Diminuiu Qual Foi A Cidade Que Teve Maior Impacto Né Foi Alguma Cidade Em Específico Ah Não Foi Sei Fortaleza Ok Mas Dentro De Fortaleza Quais Foram As Escolas Que Teve A Maior Queda Do Número De Matrículas Ah Foi As Escolas Que Fazem Parte Não Sei Do Bairro Tô chutando Aqui E Aí Você Vai Observando Até Chegar No Ponto No Menor Na Menor Célula No Caso Que Seria A Escola Em Si Se Você Tivesse Trabalhando Com Vendas O Menor Ponto Talvez Fosse O Vendedor Tá A Quantidade De Venda Diminuiu Porque Um Vendedor Específico Ou Um Produto Específico Não Deu Certo Você Tem Como Monitorar Também Avaliar Comparar Padrões Que Devem Dar Certo Para Organização Que Tenha Sucesso Análise Tendência Que Analisa Dados Para Identificar Tendências Que Respondam Perguntas Como Se Por Exemplo As Vendas Estão Aumentando Ou Diminuindo A Menfatia De Mercado Está Aumentando Ou Diminuindo E Da mesma Forma Do Gerencial Também Tem Ali Seus Relatórios De Se Um Determinado Padrão É Positivo Ou Então Negativo Para A Empresa E Aí Os Sistemas A Nível Estratégico Eles Têm Facilidade De Usos Manipulando Variedade De Dados Executam Analisas Sofisticadas E Por Aí Vai Então Perceba Que Você Tem Uma Variedade Grande De Possibilidades Dentro De Cada Um Desses Sistemas Então Galera Na Unidade 3 Ele Ainda Fala Um Pouquinho Sobre BI Business Intelligence Fala Um Pouquinho Sobre CRM E Outros Sistemas Mais Tá Certo É RP Bem Bacana Então Assim É Importante Que Você Leia O Material Tá Bom Passando Um Pouquinho Para Unidade 4 A Unidade 4 Ele Já Vai Tratar Justamente Sobre A Revolução Que Nós Temos Com A Internet Quando A Gente Começou A Utilizar Internet Muita Coisa Mudou A Forma Como A Gente Interage Ela Realmente Mudou O Mundo Ficou Cada Vez Mais Rápido E Sim Tem Uma Necessidade Cada Vez Mais Maior De Informação E E Muita Muita Coisa Mudou O Paradigma Quando Antes Você I No Locador Alugava Hoje Em Dia Você Assina Um Serviço De Streaming Que Você De Uma Pesquisa De Mercado Abordar De Uma Forma Melhor O Seu Cliente Está Sem Dúvida Alguma Perdendo Ali Uma Oportunidade Bem Interessante E Grandes Empresas Sim Conseguem Assumir O Risco De Ter Um Gasto A Mais Para Fazer Uma Campanha Diferente Mas Ainda Assim Acaba Tendo Uma Interação Maior Com O Seu Consumidor A Gente Há Do Casas Como Elma Chips Que Lançou Sabores De Ruffles Diferentes Já Viu Com a Coca-Cola Que Lançaram Sabores De Fantas Diferentes Eu Já Vi Também A Hyundai A Hyundai Assim Como Toda Qualquer Outra Fabricante De Carro Interage Muito Bem Com Seu Cliente E Em Específico Vi Na Hyundai Na Fanpage Da Hyundai Algum Tempo Atrás Uma Imagem Que Máquina É Essa E Mostra A Silhueta Do Carro Você Só Conseguia Ver O Formato Do Carro De Frente E O Farol Do Carro E Aí Perceba Que Quando Você De Cara Pergunta Que Máquina É Essa Quando Ele Fala Que Máquina Ele Tá Dando Justamente Uma Énfase Ao Seu Seu Carro Ao Motor Do Carro Então Quem É Cliente E Quem Está Querendo Ser Cliente Olha Para Aquilo Ali E Tem Sim Um Impacto E As Pessoas Começaram A Interagir Com Aquela Imagem Que Não Dava Para Saber De Qual Carro Era Começaram Ah Não É O HB20 É O Azira O Elantra É O Creta Enfim Começaram A Falar Que Carro Era Aquele E Isso Dá Sem Duvida Alguma Uma Interação Maior Com Consumidor E Sim Cria Até Uma Adesão Maior Da Da Como É Que Se Diz Do Da Pessoa Do Espectador Da Pessoa Que Está Ali Participando Daquela Fanpage Dos Seus Seguidores Então A Internet Ela Veio Com Uma Forma Assim De Auxiliar Na Comunicação Auxiliar Nas Vendas Melhor A Locatividade Quando Você Está Na Internet Você Alcança Uma Fatia De Mercado Muito Maior Porque Você Para De Depender Simplesmente De Um Local Físico Específico Que Está Dentro De Uma Região Shopping Ou Um Bairro Quando Você Passa A Trabalhar Com Internet Você Tem Uma Redução De Custos E Passa A Atender Uma Fatia Muito Maior Do Mercado Porque Você Está Trabalhando Você Pode Distribuir Produtos Para Todo O Brasil É Algo Realmente Sensacional E Antes Você Tinha Informações Ali Que Era Amazenado Em Papéis Segurança Era Relativamente Simples A Voz Está Começando A Falhar A Segurança Ela Relativamente Simples Bastava Ali Colocava Segurança Fechou Uma Porta Enfim Já Resolvia Tudo Só Que Quando Você Passa A Trabalhar Com A Internet Com Computadores Com Sistemas Você Tem Uma Nova Gama De Tecnologias Que Aparecem Para Auxiliar Então Você Vai Ter Ali O CPD Vai Ter Computadores Redes Dispositivos Wireless Enfim Todo Um Novo Paradigma Que Traz Junto Com Ele Um Novo Conceito De Segurança Que Esse Conceito De Segurança A Chamar Justamente De Segurança Da Informação E Essa Segurança Da Informação Ela Composta De Quatro Princípios Básicos Que É Disponibilidade Integridade Autenticidade E Também Confidencialidade Quando Você Fala De Disponibilidade Quando Você Fala De Disponibilidade Você Está Justamente Ali Falando Sobre A Necessidade Que Tem Do Sistema Ficar Disponível No Acesso No Momento Desejado Então Eu Quando Estou Acessando Por Exemplo O Youtube Eu Quero Que O Youtube Esteja Pronto Para Mim Quando Quando Eu For Acessá L Então É A garantia Que Aquela Rede Aquele Sistema Está Funcionando Perfeitamente Tá Quando Eu Falo De Integridade Eu Estou Querendo Saber Se Aquela Informação É Segura Se Aquela Informação Tem Não Vai Ser Em Algum Momento Alterada Modificada De Tal Forma Que O Programa Ele Venha Perder Algum Tipo De Confiança Que Claro Que Tem Que Ser Depositada Nele E Quando Eu Falo De De Confidencialidade Eu Estou Falando De Informações Que Elas Têm Que Ser Guardadas As Sete Chaves Elas São Informações Geralmente Vitais Para Empresa E Que Não Podem Ser Divulgadas Já Quando Eu Falo De Autenticidade Eu Estou Garantindo Ali Justamente A Identidade De Sistema E De Cara A Gente Já Tem Que Falar Que O Login Pessoal Aquele Login Que Você Recebe Para Acessar O Sistema Ele É De Uso Pessoal E Intransferível Como Assim O Seu Login Juntamente Com A Sua Senha É O Que Garante Que É Você Que Está Acessando Aquele Sistema Garante Justamente O Não Repúdio O É O Não Repúdio É Você Não Poder Dizer Que Você Não É Você Então Esse Não Repúdio Dentro De Uma De Uma De Uma Estrutura De Negócio Ele Deve Existir Tanto Para Segurança Do Vendedor Como Também Para Segurança Do Comprador Por Que Nem O Comprador Pode Dizer Que Ele Não É Ele Que Não Foi Ele Que Comprou E Nem O Não Foi Ele Que Vendeu Então A Autenticidade Ele Está Lente Justamente Por Carra Disso E De Cara Que Eu Chamo Também Uma Outra Atenção De Outra Forma Justamente Porque Já Tive O Relato De Uma Aluna Que Saiu Para Almoçar Não Fez O Logout Dela Não Tirou O Seu Usuário Deixou O Computador Logado Lá E No Momento Que Ela Estava Almoçando Recebeu Uma Ligação Do RH Dizendo Fulaninha Passe Aqui E Aí Ela Ficou Sabendo Que Alguém Mandou Um E-mail Para Geral Da Empresa Falando Coisas Absurdas E Óbvio Se O E-mail Era Dela Assim Era Dela Então Não Tem Como Imaginar Que Não Fosse Ela Você Pode Até Dizer Assim Não Professor Mas Aí Ela Bateu O Ponto Passar Com Almoço É Mas O Ponto Não Garante Que Você De Fato Saiu Da Empresa Saiu Do Local Físico Da Empresa Mas Enfim Resumo Da História Ela Conseguiu Se Safar Justamente Porque Tinha Uma Se Safar Não 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 É Se Safar Mas Enfim Comprovar Sua Inocência Justamente Porque Tinha Uma Câmera No Setor E Viu Que Na Verdade Não Tinha Sido Ela Que Naquele Horário Mandou E-mail Na Verdade Tinha Sido As Inimiga Lá Que Tinha Mandado E-mail Então Perceba A Importância Que Tem De Você Prezar Pela Segurança De Toda Informação Que Passa No Dia A Da Empresa Inclusive Com Seu Usuário Sia Também Estamos Quase Terminando Aqui A Nossa Aula Então O que A gente Entende Por Comércio Eletrônico Galera A gente Entende Por Comércio Eletrônico Tudo E Qualquer Transação Que É Feita De Forma Eletrônica Onde As Partes Comprador E Vendedor Negociam De Forma Eletrônica E Fazem A Transação De Forma Eletrônica De Tal Forma Que Você Tem Uma Maior Flexibilidade As Pessoas Não Precisam Se Encontrar O Vendedor Ele Geralmente Trabalha Muito Mais Próximo Do Fornecedor Você Consegue Trabalhar Melhor Com De Stocks Consegue Ainda Mais Desenvolver Produtos Pensar Melhor Desenvolvimento De Produtos E Também Fazer Pesquisa De Mercados Se Você Está Na Internet Não Faz A Pesquisa De Mercado Você Está Perdendo Um Tempo Danado Mas Imagina Porque Porque Você Está Na Internet Que Os Modelos Básicos De Comércio Eles Vão Desaparecer O Negócio A Negócio O Business To Business Que é o B2B Ele Continua Você Continua Tendo Transações Entre Pessoas Jurídicas Diferentes Então Você Tem Ali Pessoas PJ Prestou Serviço Para PJ Você Tem Fornecedor Abastecendo A Cadeia De Varejo Enfim Por Aí Vai Obviamente O B2C Ainda Existe Os Vendedores São Empresas E Os Compradores São Indivíduos Negócio A Governo A 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 Impostos Ela Tem Satisfação A Dar Afinal De Contas Elas Estão Restritas A Leis Municipais Estaduais Federais E Claro O Governo Também Tem Que Emitir Uma Série De Certificações Para As Empresas Então Muitas Delas Hoje São Tiradas De Forma Online Então É Também Negócio A Governo E Assim Como Tem Negócio A Governo Tem Governo Também A Consumidor Justamente Porque O Governo Também Vai Prestar Vários Serviços Ao Cidadão Comum Como Toda E Qualquer Pessoa Nesse Brasil De Meu Deus As Principais Vantagens Do Comércio Eletrônico Possibilidade De Atingir Um Número Muito Maior De Clientes Em Qualquer Parte Do Mundo Adquirir Mais Materiais Serviços De Outras Empresas E Também Ao Menor Custo Redução Ou Eliminação De Canais De Distribuição Redução Dos Custos De Criação Processamento De Na hora Que Você Vai Desenvolver A Cadeia De Suprimento Redução De Custos Com Comunicação Já Que A Internet É Barata Permite Que Pequenas Empresas Compor Também Com Grandes Empresas Proporciona De Manera Geral Aquisição De Serviços Mais Baratos Oferex Mais Escolhas Ao Consumidor Permite A Os Clientes Comprar Ou Fazer Transações 24 Horas E E Aí Galera Pra É Importante Salientar Tá Que Diferente Do Que O Pessoal Pensa Não É Porque Existe Transações Online Que Existe O Comércio Eletrônico Ou E Commerce E Já Existe Até Uma Variante Chamada M Commerce Que Ele Administradores De Shopping Perceberam Muito Cedo Que Sim Existe Uma Mudança No Padrão De Compra Do Brasileiro E Para Além Disso O Shopping Começaram A se Adaptar Percebendo Que É Muito Mais Interessante Você Fornecer Não Somente Lojas Mas Também Serviços Sem Falar Que O Shopping Para O Brasileiro Ele É Muitas Vezes A Única Opção De Lazer Que O Brasileiro Tem Então Até Mesmo Por Questão De Segurança Muita Gente Prefere Passear No Shopping Porque O Shopping É Sem Dúvida Alguma Um Local Mais Seguro Mas Sim Isso Não Impede Das Grandes Redes Trabalharem Ali Em Que Tem Tanto Loja Online Como Loja Física Mas Essas Lojas Físicas Acabam Sendo Ponto De Apoio Para Loja Virtual Então Por Um Frete Grátis Eu Posso Por Exemplo Ir Até A Loja Para Pegar O Produto Que Eu Comprei Pela Internet No Momento Que Eu Entro Na Loja Eu Vou Estar Na Loja Vou Observar Outros Produtos Vou Observar Outras Isso Encerramos Nossa Aula Por Aqui Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Foi Um Prazer Enorme Estar Gravando Esses Vídeos Aqui Para Vocês A 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